Mais uma luta na tela do Esporte Interativo, tá aí o Cairo Rocha, Cairo Rocha! Que espetacular! Um giratório para o nocautear, está tudo acabado para Chicão! Incrível Cairo Rocha! E você acompanha no replay, o que foi esse giratório, meu amigo? E pegou no queixo do Chicão, sem chance de defesa, espetacular!